Esse é o terceiro vídeo que eu gravo, edito e posto hoje. Socorro! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo bastante sobre música pop, e eu não poderia deixar de postar um vídeo falando sobre a parceria do ano, a colaboração do ano quando o assunto é música pop brasileira. Hoje, daqui a 10 minutinhos, Luísa Sonza, Pablo Vittar e Anitta vão lançar a faixa Modo Turbo, acompanhada do videoclipe que elas fizeram para essa música, e eu não tenho a menor dúvida de que essa parceria vai ser um grande marco na música pop nacional, talvez essa seja a parceria mais relevante da história da música pop nacional, ou pelo menos dos últimos anos, para a gente não colocar os pés pelas mãos, e nesse vídeo vocês vão poder conferir a minha reação em primeira mão. Então, vocês vão assistir a minha primeira vez assistindo ao clipe de Modo Turbo, e claro, ouvindo a música também pela primeira vez. Eu estou muito, muito animada, muito animada mesmo, eu acho que vai ser incrível. A gente está aí juntando três das principais artistas de música pop que a gente tem no país hoje, então as minhas expectativas estão altíssimas. Como eu disse, a estreia acontece daqui a alguns minutinhos, e a gente vai acompanhar esse momento juntos. Cinco segundos para a estreia de Modo Turbo, pelo amor de Deus. Um, zero. Começou. A altura da Pabllo Vittar, comparada com as outras. Meu Deus do céu, eu estou até nervosa. Meu Deus do céu, eu preciso de uma festa, o cronavírus vai embora agora. Meu Deus do céu, eu preciso muito de uma vacina, Brasil. E aí começa o jogo, que a gente viu várias préviazinhas em fotos, né? E elas foram gravar esse clipe, onde o episódio de Black Mirror foi gravado, da última temporada. Meu Deus do céu. Socorro. Gente, elas estão incríveis. Nossa senhora. Que assentada é de outro mundo. Que assentada é de outro mundo. Meu Deus. O que aguenta essa porra a noite toda? Ah! Socorro! Ah, eu estou triste agora. Agora eu estou triste. Triste. Porque eu não tenho a menor ideia de quando eu vou para uma festa enquanto está tocando essa música. poder ouvir essa música e dançar essa música. Ai, estou triste. Devia ser proibido lançar uma música dessa em pandemia. Não dá. Eu adorei. Achei que combinou super. É incrível ver as três juntas, porque assim, grandes artistas da música pop nacional. Acho que eu já falei isso no começo do vídeo. Tudo, né? Achei tudo. O que vocês acharam? Me contem nos comentários. Se vocês já conhecem o canal, se vocês já conhecem um pouco do meu trabalho, eu vou deixar linkado aqui do lado os dois vídeos que eu fiz hoje mais cedo. Eu gravei um vídeo de react ao clipe de Not the End of the World da Katy Perry de manhã. E também gravei um vídeo de comentários ao filme barra documentário barra show da Ariana Grande para a Netflix ou Excuse Me, I Love You. Então, se você estiver aí na sua casa à toa, antes de dormir, estiver com tempo, quiser apoiar o canal, clica aqui do ladinho que esses vídeos vão estar linkados para você assistir. Me ajuda bastante. E se vocês não forem inscritos no canal, já aproveitem para se inscrever. Obrigada por terem me assistido. Um beijo e até a próxima.